Ele está perguntando aqui, se já tem R15 aqui e a MT-07, por que ninguém nunca trouxe a R7 ou a MT-15 para o Brasil por importação própria? Porque o custo do imposto é muito alto, entendeu, Jaze? Não vale a pena. A pessoa paga mais de 100% do valor da moto, aí o caboclo vai trazer a R7 e vai pagar o preço de uma BMW. BMW é 1000RR, S1000RR. E aí, você prefere pagar mais de 100 mil reais numa R7 ou pagar os 100 mil reais numa S1000RR? É simples. Faz a conta. Entendeu, Jaze? O imposto aqui para importação dá mais de 100%, no mínimo, tá? E quando chega na aduana, quando chega na aduana para fazer todo o trâmite e a nacionalização da moto, porque essa moto não foi nacionalizada, certo? Então você tem que nacionalizar a moto, você tem que fazer alguns procedimentos, que tudo isso é feito por uma importadora. Você tem que pagar à vista. Todos os impostos. Não tem esse negócio de dividir, nada disso não, tá? É à vista. Tipo assim, se o imposto for de 60 mil reais, buf, 60 mil reais de imposto. E aí, tá disposto, Jaze? Quem é o trouxa que tá disposto a pagar no R7? Me diga. A não ser que seja um colecionador. Se for um colecionador, ele vai querer ter um R7 aqui. Mas se for um cara que vai usar a moto, só se ele for um estúpido. Por isso que esse seu raciocínio não funciona, cara. Entendeu? Aí um MT-15, o cara vai comprar um MT-15 e vai pagar mais do que um MT-07. Vai pagar equivalente ao MT-09. Não faz sentido, Jaze. Então por que o cara vai comprar um MT-15? Vai importar. Vai pagar à vista os impostos. Fora que ele tem que pagar. Porque vamos supor que ele compre... Vamos criar uma situação aqui que é o que eu acompanho nos carros, tá? Nos carros importados. Carros dos Estados Unidos. Tem muito colecionador e entusiastas de carro. Eu não tô falando de moto. Eu acompanho muito carro, canal de carro, tá? E eu sei como é que funcionam essas questões de importação. Eu não vou entrar em detalhes e minúcias, tá? Eu vou ser bem raso. Você quer comprar um carro lá nos Estados Unidos, zero quilômetro. Beleza? Você vai pagar impostos altíssimos pra você ter esse carro. E você ser exclusivo pra ter um carro desse que tá lá nos Estados Unidos. E aí você vai comprar o carro no valor de dólar lá. E aí tudo através de uma importadora. Então a importadora vai lá, você vai pagar o carro. Você vai pagar à vista. Porque você não vai financiar o carro. A não ser que você tenha uma empresa. Ou que você tenha alguns negócios lá. Que você tenha crédito nos Estados Unidos. Mas eu tô falando você, normal, brasileiro, nato. Que não tem nada nos Estados Unidos. Você vai pagar à vista. Você vai comprar o carro à vista no dólar. Beleza? Buff, pagou à vista. Tudo à vista. Pagou? Aí você tem que pagar o transporte. Nos Estados Unidos... E aí falando de Estados Unidos. Eu não vou falar de Europa. Estados Unidos não tem burocracia. É zero. Você compra o carro, paga o imposto. Bota lá pra fazer todo o trâmite já de exportar esse carro. Então a empresa que vai fazer todo o trâmite de importação, a importadora, que é brasileira, ela vai te passar valor de frete. Então você tem que contratar um container. Você vai pagar pelo container. É um container desse, pode ir de 3 mil dólares a 13 mil dólares. Tá? De 3 a 13. Hoje o frete não tá barato. Então eu tô falando aqui de um range bem alto, né? De 3 a 13 mil dólares. E aí quando você coloca lá no container, você pode dar sorte de pegar um container maior que você divida com alguém. Depende do container, né? Você pode dividir. Você pode conseguir lá um container e divide. Vamos lá. Um container de 13 mil dólares você vai dividir com uma empresa. Enfim, depende. Mas se você não conseguir, você vai ter que pagar. No cash. Certo? Buff, pagou mais. Fora o preço do carro, com a cotação do dólar, 5,60, você vai pagar o container. Buff. E aí você vai, pronto. Saiu dos Estados Unidos, quando chega no Brasil aí, ó, o fumo entra. Porque quando chega pra fazer o que eu falei, a nacionalização e o pagamento dos impostos, é tudo cash, buff. Você vai pagar 100%, no mínimo, 100% do valor do veículo. Cash. E aí tudo que eu falo de carro, você se aplica a moto. Se aplica a moto. Então não faz sentido, cara, uma pessoa trazer um veículo novo, zero, que não tenha 30 anos. Porque um veículo com 30 anos existe a isenção, existe a isenção de alguns impostos, tá? Existem algumas facilidades, tá? Mas não quer dizer que você não vai pagar imposto alto, você vai pagar 100% de imposto. Mas só que existem algumas facilidades, pelo fato do veículo ter mais de 30 anos. Não é o caso desses veículos que você tá falando. R7, que é uma moto atual. E a MT15, tá? Que são motos atuais. Então não faz sentido. O caboclo que vai trazer um R7 dessa pra eu rodar, pra usar, é um estúpido. Não vou dizer outra coisa, é um idiota. Ele pode até ter dinheiro, mas é um cara burro, a não ser que seja um colecionador. Mas aí por que eu acho o cara estúpido? Porque ele vai pagar o preço de um S1000RR. BMW. Essa moto não chega nem um chulé de uma S1000RR. BMW. Não faz sentido. Então o cara pensa assim, pô, não vou pagar mais de 100 mil reais. Vai passar o preço de uma BMW dessa, zero. Tô falando de uma BMW, zero. Aí você vai pegar um R7. Aí você vai pro MT15, ela vai ficar acima do valor. Tudo isso que eu falei, imposto, frete, tudo. Ela vai ficar acima do valor de um MT09. Aí é simples a resposta. Vale a pena? A não ser que o cara seja um colecionador, que queira pegar essas motos e guardar, pra daqui a 30 anos elas terem o seu valor. Ou seja, o cara tá simplesmente queimando dinheiro. Tá tudo certo, o cara tá doido, faz o que quer. Mas não faz sentido o cara trazer uma moto dessa pra rodar. Pra rodar pra quê, velho? Pega o MT09. E esses mecanismos do nosso país, eles funcionam exatamente pra inibir pensamento como o seu. De achar, eu vou lá e compro, e trago pra cá. Eu não compro no Brasil. Mas o nome disso é protecionismo. O Brasil, ele cria mecanismos de protecionismo do mercado interno, pra que pessoas que pensam como você, se acham esperto pra caramba, vai lá, eu vou lá e compro e trago. Não, cara, não funciona. O Brasil é o país da burocracia. Eu não tô lhe criticando, não, mas a pergunta sua é meio óbvia. É justo, é válido, mas é muito óbvia. Mas eu sei que muitas pessoas, elas falam assim, é até ingênuo, velho. Aí eu vou lá no Paraguai, compro uma moto, eu, pô, velho. Vai no Paraguai, vai lá no Paraguai, compra a moto, vai, roda aqui no Brasil. Faz isso. Compra a moto no Paraguai. Não tô dizendo que o Jássio falou isso, não, tá? Mas tem gente que eu já li aqui no canal, dizendo, eu vou no Paraguai comprar uma moto, eu, pô, velho. Vai lá. Vai lá, amiguinhos, compra lá no Paraguai a moto. Compra e vem rodar no Brasil. Fica aqui. Passa dos três meses aí rodando aqui no Brasil, vai dar tudo certo. Faz isso aí que vocês vão gostar pra caramba do que vai acontecer. Então, isso funciona aqui no Brasil, que é um dos países com a maior burocracia no mundo, exatamente pra evitar da gente não poder comprar moto. Pra gente não poder comprar moto em outros lugares, que tem imposto menor, que tem menos burocracia, que tem produtos melhores. Por exemplo, meu irmão Marcão tá lá no Paraguai. E ele tem acesso a CFMoto 450. Ele pode comprar lá. Ele pode comprar qualquer CFMoto. Ele tá agora com a nacionalidade paraguaia. Tá dois anos lá. Conseguiu tudo. Ele tá com tudo. Habilitação, tudo. Então, ele pode vir pro Brasil rodar com essa moto. Ele pode rodar com o veículo brasileiro lá. Mas tem um prazo pra ele rodar aqui. É um prazo que eu não me lembro se são 90 dias. Tem umas regrinhas. Mas ele pode circular, entendeu? Inclusive, qualquer um pode circular. Mas tem um prazo. E existem alguns documentos também que você tem que comprovar. Você pode ser parado numa blitz e dar BO. Então, não é assim, gente. Não é tão simples. Então, tira essas ideias da cabeça de que é simples. Eu vejo tanta coisa assim aqui. Não é o caso do Jasio. A pergunta do Jasio, sua pergunta, é muito boa pra eu poder exemplificar o quanto o nosso país dificulta da gente consumir não somente motos, mas outros produtos. Cada vez mais o governo tenta bloquear a gente consumir celulares, tecnologia, e a gente vai se enclausurando e voltando. Eu sinto o cheiro dos anos 70, anos 80 aqui no Brasil de novo. É um cheiro horrível. É um cheiro de reserva de mercado. É horrível esse cheiro. É um cheiro de merda. Eu espero que isso mude. Eu torço pra que isso mude. A gente tá voltando até a reserva de mercado. Isso é terrível. E aí, o que as empresas fazem? Começam a copiar. Só que agora as leis de direito autoral, de direito de proteção de produto, de registro industrial e tudo mais, são muito mais severas do que lá nos anos 70, anos 80. Mas eu tô sentindo o cheiro disso, sabe, infelizmente aqui no Brasil. A gente tá deixando de ter muita tecnologia, de acesso à tecnologia. Isso vai encolhendo o país. Vai encolhendo futuros profissionais que possam ter competitividade no mercado externo. Isso a gente sofreu muito nos anos 70 e anos 80. E a gente tinha uma evasão de mentes. As mentes saíam daqui e iam pra lá pra fora. E aí forneciam as ideias que podiam estar aqui no Brasil pra lá pra fora. Quantos cientistas foram lá pra fora? Vou dar um exemplo do professor Nicoleles. Professor Nicoleles, que é, na minha opinião, um dos cientistas mais honrados e ainda bem que ele tá sendo honrado em vida. E ele tem muita vida ainda pela frente. Mas é um dos caras mais brilhantes quando se fala em ciência. E ele tem um projeto de neurociência muito importante. Mas que ele teve que sair do Brasil pra poder estudar fora, pra poder ter acesso à tecnologia. Pra poder ter acesso a uma tecnologia de ponta com investimento. E ele fez todo o processo de neurociência, todo o processo de robótica. Hoje o que vocês veem do Elon Musk, do Neuralink, ele já fazia isso há 20 anos em laboratório. Mais de 20 anos na realidade. Ele já tava fazendo em laboratório. O professor Nicoleles. E o professor Nicoleles, ele é um cara tão honrado que ele volta pro Brasil. Ele continua, ele é professor lá fora. Eu não sei se ele ainda continua atuando como professor. Mas ele é tão honrado que ele não esqueceu as raízes dele. Ele volta pro Brasil e tenta fazer com que a gente tenha a formação de mentes dentro do Brasil. Ele tem um projeto no Rio Grande do Norte exatamente pra isso. Pra formar mentes que fiquem aqui no Brasil. Então são pessoas como o professor Nicoleles que fazem a diferença. Não o Estado. Não o governo. O governo não faz isso. O governo não quer saber disso. Mas pessoas que tem essa consciência como o professor Nicoleles é que trazem essas pessoas de volta. Por que que ele foi? Porque eu volto pro raciocínio. Reserva de mercado. Protecionismo extremo. O país fechado em si mesmo. Sem tecnologia. Sem avanço. Isso se aplica em moto, computador, celular, eletrônicos. Tudo. Porque a gente acaba não tendo acesso. Então um cara como o Nicoleles, ele não tinha esse acesso pra poder estudar e botar pra frente o projeto dele de neurociência. Eu estou dando vários exemplos que no fim das contas terminam na burocracia pra você poder comprar e ter acesso a um veículo que a gente não tem aqui no Brasil. Tem tudo a ver isso que eu tô falando. O IPD subiu 1,4 Economia tá crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras tão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir a moto que eu tanto quero? Ou vou ficar só na vontade E o preço Seguir eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando نa Continenda no E o preço tá quebrando Então Direto Fim Vamos lá O preço tá quebrando Obrigado.